Que pra quem não sabe, meu primeiro trabalho foi ser uma estoquista numa loja de lingerie. Então assim, dobrar ou guardar é comigo mesmo. Mas você que tá em casa, sabe guardar um sutiã ou um sutiã? Por exemplo, com o Bojo, hoje nós trouxemos aqui pro nosso estúdio pra trazer uma organização lá nos teus lingeries a nossa queridíssima entrevistada, Neuri Grigio. Ela veio hoje porque ela é estrategista quando o assunto é organizar, quando o assunto é ética, quando o assunto é fazer o diferencial, mas com qualidade. Não é isso, minha linda? Exatamente. Seja bem-vinda ao nosso programa. Gente, Ed, por favor, vamos mostrar a nossa beldade porque ela tá... Gente, presta atenção. Ela tá uma maravilha... Olha que coisa mais linda. Tem que caprichar, né? Menina, você tá um luxo maravilhoso. Olha só, lindíssima. A gente vai deixar uma mulher linda, maravilhosa dessa guardada atrás. Escondida, né? Escondida. Jamais, querida. Isso é dessas. Amiga que é amiga, mostra amiga. Com certeza. Não é da melhor forma. Minha querida, Neuri, hoje nós vamos explicar pra quem tá em casa como a gente pode guardar essas maravilhas sem danificá-las, né? Sem danificar, né? Uma coisa que sempre quando eu vou organizar os espaços, os sutiãs, ou sutiãs, acho lindo você falando, né? Eles estão... Deixa eu pegar esse daqui, que o bojo é um pouquinho maior. Eles estão geralmente danificados. O que que acontece? A funcionária ou a dona da casa faz isso, né? Faz esse flopzinho aqui. Isso aqui a gente fala que é a estria do sutiã. Então, quando você vai usar uma roupa, ele já marcou, ó. Você tá vendo? Entendi. É criar aquelas dobrinhas. Cria essas dobrinhas. Ele modifica, né? Esse daqui eu já deixei assim, exatamente pra demonstração. Do amassado. Do amassado, né? Porque aí dentro tem uma esponja, né? Isso. Um tipo de uma esponjinha. É um bojo. É um bojo. Então, infelizmente, se você fizer essa manobra aqui, ó, o que que vai acontecer? E tem uns que são mais durinhos, tem outros que são mais fofinhos. São mais fofinhos, né? É importante a gente chamar a atenção, né? Esses aqui não, né? Que são peças que não tem bojo, que é só a renda. Então, é mais tranquilo, né? Você pode dobrá-lo, né? E acomodar ou guardar ele abertinho. O importante é não pressionar essa peça. Nunca, tá? Então, se o tian tem bojo, ele deve ser guardado. Fechado. Do jeito que tá aqui, ó. Aqui fecha. Ele. Sempre fechadinho. Sempre fechadinho. Deixa ele abertinho, tá? Você pode colocar até um sobre o outro. Não tem problema. Depende da gaveta que você tem. Mas o ideal é uma colmeia organizadora. Ah, a colmeia facilitou bastante a vida da mulher. Facilita. Ó, que aí você deixa enfileirado. E aí você organiza. Fica tudo certinho, ó. De forma separada. E você tem também uma visão melhor. Com certeza. De escolher as suas peças. E, Melri, aquela ideia de você colocar os sutiãs nos cabides, é interessante também ou não? Você precisa de espaço, né? Ocupa muito espaço. Ocupa muito espaço. E não há necessidade. Não há necessidade. Então, a gaveta, ela vem pra pequenas peças como essa. Sim. Então, a gaveta, ela vai acomodar calcinha, calcinha sutiã, meias. Então, ela já faz já... Olha só que interessante. Eu vou só mostrar aqui pro Ed, que tá aqui... Pronto. Mostrando pra gente. Olha só como as peças ficam belas... Ih, fica lindo. Fica lindo, né? Lindo. Dá até... A gente não quer nem mexer. Ai, eu não vou mexer. Mas é muito lindo. E veja a quantidade que você tem numa colmeia. As colmeias hoje, elas têm facilitado bastante. Deixam tudo muito organizado. Passa, assim, o ar de realmente de mulher muito organizada. De organização. Inclusive, dá até pra você colocar... Vou mostrar aqui pro Ed. Isso, pronto. Você pode colocar até duas no mesmo espaço. Ai, que interessante. E não vai danificar... Não, porque ela tá... Um bojo. Um bojo tá bem durinha, né? Sim. Tá bem organizada. Uma coisa que eu vou te perguntar. No caso dessas peças mais íntimas, é... Esse organizador, é interessante que ele seja deste material ou ele sendo de plástico traz algum problema? Pode ser de plástico e pode ser o TNT. Porque o TNT, ele é o tecido não tecido. Sim. Então, a peça respira. Sim. Qual é o erro da gente? É, compra um sutiã, compra um biquíni, aí deixa naquela embalagenzinha de plástico, né? Que tem até um fechozinho. Então, não o ideal é isso. Comprou, já descarta ou usa pra outra finalidade, mas nada de peças em plástico. Ali é só provisório, né? Só provisório. Tem algumas colmeias de plástico. Eu, particularmente, evito um pouco que a gente bora num lugar mais quente e elas podem ressecar. E o TNT, não. Essa daqui tem quatro anos. Hum, nossa! É minha, tem um tempão, né? Mas respeite, né? Nós estamos aqui com uma especialista em organizar as peças. Agora a gente vai mostrar... Das calcinhas. Das calcinhas. Porque eles têm nesse tamanho P e essa fabricação é minha, da minha mãe. Que legal! Então, quem quiser, vou deixar aqui o Instagram, só clicar. Muito bom! E a gente já tem algumas peças prontas e entregas. Então, essa pequenininha, ela serve pra cueca, calcinha e também meias. E o importante também, Vanusa, é saber dobrar. Não é pegar só a calcinha e fazer isso, né? Ah, porque aí é bem desorganizado. Bem desorganizado. Só amontoando, como diz minha mãe. Só amontoando. Você tem duas formas de organizar. Aqui, por exemplo, eu já coloco a calcinha em volta do sutiã. Pra facilitar ainda mais. Eu abro aqui, ó. A busca. Passo aqui. Uhum. Quando eu for pegar o sutiã, a calcinha já vem junto, ó. Ótimo! Essa ideia é maravilhosa. Pronto! Fica super prático, tá? Com certeza, eu gostei. Ah, Melri, mas eu não gosto assim. Eu sou super organizada. O que você pode fazer? Vem aqui, pega a calcinha. Vamos dobrar ela. Porque a calcinha é um triângulo, né? Uhum. Então, a gente tem que deixar ela o mais retinha possível. Então, dobra aqui a alça. E encaixa, que a gente chama isso aqui de envelopar. Ah, eu adoro. Pronto, porque ela fica bem presinha. Gente, minha amiga, envelopou todas as minhas roupas pra caber, pra coube bem direitinho na mala. E aí, o que que acontece? Olha como fica lindo. Sutiã, calcinha correspondente. Então, sutiã, calcinha correspondente. Ai, que legal. Adorei, hein? Né? Tem essa dica, né? Bem interessante. Gostei. Também pode ser por cores, né? Você vê que aqui eu fiz uma escala de cores. Da branca. As brancas, a creme, a amarelinha, até o preto. Amarelinha e tudo mais. E vale também pra mesma calcinha, ó. A mesma dobra, ó. Vem aqui. E facilita na hora de guardar também. Com certeza. Isso aí, pra quem vai viajar agora nas férias, ideal. Ideal, ó. E ela fica presinha e não solta, tá? Perfeita. Uma pergunta que sempre me fazem. Mel, a comé é obrigatória? Se você for uma pessoa que tem muita intimidade com a organização, porque a organização é uma habilidade. Sim. E ela pode ser desenvolvida. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Então, pra instalar a organização nas pessoas que têm mais dificuldade, é super importante as coméries. Mel, mas quem é organizado também precisa? Eu acredito que peças menores, peças mais específicas como essa, como a coméia, fica melhor. Gente, eu quero fazer uma nova visita lá na Mel, se ela permitir. Sim. A casa dela, que foi uma das primeiras visitas, né, Ed, que a gente fez. Não foi, Mel? Foi. Uma das primeiras visitas que a gente fez na casa da Mel, pra gente mostrar um pouco desse lado, da cozinha, dos pratos e tudo. Mas, gente, pra eu mostrar pra vocês, a casa da Mel é extremamente organizada. Do quarto dela, do quarto das crianças, da cozinha. Nossa, e a praticidade? É. A sensação que você tem é que você tá leve o tempo todo. A gente precisa fazer, eu confesso pra você, eu não posso mentir, eu sou o tipo da pessoa que eu organizo e eu desorganizo. Na mesma proporção que eu organizo, se vou um dia, eu até brinco com as minhas, gente, se um dia eu faltar, pelo amor de Deus, alguma amiga corre lá em casa e dá uma ajeitada na minha casa, ou não deixa o povo falando mal de mim, não que eu não vou estar mais na terra, pra poder me defender. Eu vou. E eu já tô contando logo agora, porque é o seguinte, tem dia que eu tô super organizada, tem dia que eu tô super bagunçada, tem dia que eu tiro tudo procurando as coisas. E aí, o que que acontece? Isso pode acontecer, mas quando você tem uma casa organizada, até na hora de você mexer, quase não tem desorganização. É, quase não tem. Nós vamos fazer uma matéria, vou convidar você pra ir pra casa, pra gente fazer inclusive com as crianças. Ai, que legal. Agora nas férias. Organização e crianças. Sabe por quê, Vanusa? Porque a organização, ela é um fato importante. E muitas mães desistem. Eles esquecem as coisas, esquecem, porque eles são crianças, né? Eles ainda tão amadurecendo, né? O cérebro e tudo mais. Mas é importante que você treine. Isso é treinamento. É. Então assim, a gaveta, a cômoda do Lorenzo, está organizada desde o dia que ele nasceu. Olha só. Ele vai fazer sete anos agora em agosto. Então, é processo. Então, ele vai lá, pega o pijaminha que ele quer usar, ele se vestiu, só começa a se vestir sozinho com três anos e meio. E eles também já dão dicas de organização. Dão dicas de organização. Eu vejo. Lá no Instagram dela tem várias dicas, viu, Marcelo? As crianças dela dão dicas de organização, viu? Na época a gente foi lá, né? Foi contigo, Ed? Não me lembro se foi com o Ed. Eu sei que eu fui na casa da... Eu acho que não foi com o Ed, eu acho que foi com outro repórter. A gente foi pra mostrar essa parte de organização. Eu não sei se estava na época da pandemia, foi logo depois. Eu não me lembro. Você faz tempo que está com a gente. Faz, faz tempo. Faz tempo que você está com a gente. A gente estava saindo da pandemia. Sim, e aí a gente foi lá pra mostrar e os filhos dela já davam dicas. Muito legal. Isso é importante porque, assim, desorganização e estresse. Demais, né? É estressante. E eles ficam estressados. Por exemplo, a gente vai viajar na outra semana. Então, eu já levo alguns comércios, já deixo organizado de forma que, mesmo saindo de casa, eles se mantêm na rotina dele. Muito bom. Se vestindo, escovando os dentes, né? Se organizando. Porque a mulher ainda, o papel da casa é muito feminino. Então, o homem não é pra fazer nada porque ele trabalha fora. Tá bom, alecrim dourado. Eu também trabalho fora. Todo mundo trabalha. É, todo mundo trabalha. E se você, marido, filho, parceiro, se organiza, a gente se organiza junto e a gente tem mais tempo pra curtir a vida. E curtir a vida. E a casa deixa de ser um local severo, pesado, né? E você não passa daquela pessoa que tá dando ordens, né? E você acaba estressando toda a família. Pronto, já já tá marcado. Não deixa essa pauta ir pra outro lugar. Não. Aqui. Essa pauta é nossa. Já vou dizendo logo. Jéssica, marca aí. Estamos no mês de férias. Colocar as crianças pra organizar e ajudar a mamãe a não deixar as coisas, os brinquedos e tudo desorganizado. A gente... Pode ser amanhã? Será? Ela vai ver na agenda dela. Bora. Vai ver na agenda dela pra fazer essa matéria. E aí eu trago essa matéria pro programa. Pode ser? Pode. Eita, coisa linda. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, minha amada? Tem o Instagram, né? Com o arroba, marigridiooficial. Lá tem o link do WhatsApp, então vai lá no linkzinho que tem na Bioclica, já fala comigo pra serviço de organização e os produtos. Muito bom, gente. Fico extremamente feliz. Mais uma vez, um show.